Sou Patrícia Ramalho, técnica da Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu e hoje estamos aqui com todos os coordenadores da rede municipal para realizar uma oficina com o tema coordenação com o objetivo de formar lideranças, com o objetivo de fazer o acompanhamento pedagógico, de planejar para o nosso ano agora de 2022, ano esse que vem com muitos desafios e estamos todos aqui juntos para somar, para ver ações, atitudes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto